Agora essa é a história que a gente vai mostrar. Um jovem de 22 anos foi executado minutos após chegar para visitar a mãe na Zona Norte de Natal. E de acordo com a polícia, o rapaz tinha passagens no sistema penitenciário do estado por vários crimes. Você vai ver agora os detalhes aqui na tela. Vamos lá. O começo da noite desta segunda-feira foi marcado pela violência nessa área afastada do bairro Pajussara, na Zona Norte de Natal. O alvo dos atiradores estava nessa casa para visitar a mãe, mas possivelmente estava sendo perseguido por criminosos que estavam determinados a colocar um ponto final na história de Josivan da Silva Avelino Júnior, de 22 anos, e conseguiram. O rapaz estava conversando com algumas pessoas aqui em frente a essa residência e chegou aqui ao local a bordo dessa motocicleta. De repente, os criminosos chegaram e começaram a atirar. Aqui pelo chão, ainda é possível ver as marcas de sangue que se intensificaram à medida em que a vítima tentava se livrar dos algozes. Um pouco mais à frente, mais sangue. Pedindo por socorro, o rapaz fez exatamente esse caminho aqui que nós estamos fazendo. Assustados, os moradores que estavam na rua entraram para casa e fecharam as portas. Sem outra alternativa, ele saiu correndo nessa direção. Mas, poucos metros à frente, acabou alcançado e caiu. E foi aí onde os criminosos se aproximaram e passaram a atirar várias outras vezes. Uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, ainda foi acionada. Mas, quando chegou aqui, a rua Mar do Leste, no que panorama, zona norte de Natal, não havia mais nada a ser feito. O jovem, de 22 anos, já estava morto. Chuck, como era mais conhecido o jovem, tinha passagens no sistema penitenciário do Estado, por crimes como roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A vítima, Josivan Júnior, também conhecido aqui na área por Chuck, ele tinha envolvimentos com crime, já foi preso algumas vezes. E, na noite de hoje, ele veio visitar a mãe e foi perseguido por um homem ainda não identificado e foi vítima de vários disparos de arma de fogo. Após ouvirem o barulho dos disparos e encontrarem o corpo no meio da rua, os moradores tentaram, de todas as formas, salvar a vida do rapaz. Mas, diante da gravidade dos ferimentos, ele morreu ali mesmo, no meio da rua, a poucos metros da casa da família. Os pais de Chuck estiveram no local minutos após o crime e precisaram ser amparados por amigos da família após a confirmação da morte. Apesar do assassinato ter sido registrado no começo da noite e da rua estar bastante movimentada, nenhum morador quis falar sobre o que presenciou na frente dessa casa. Por isso, possivelmente, a DHPP terá dificuldade para elucidar o caso. Câmeras de segurança poderão auxiliar os policiais na identificação dos suspeitos que conseguiram. Câmeras de segurança poderão auxiliar os policiais na frente e da rua.